E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal 3Games. Bom, estamos de volta aí, PC Build Simulator, eu acho que acabou de sair uma gameplay agora no canal, e me desculpa, eu falei errado lá, eu falei que estava em breve para sair, mas já saiu hoje. Corre lá na Steam então, se você curtiu o jogo, já está à venda, bora se divertir aí, beleza? Para quem não entende muito de informática, é um bom jogo para você aprender, beleza? Bom, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal, eu vou estar seguindo a série aqui na carreira, e se vocês curtirem, eu vou fazer o esqueminha lá de montar o PC de vocês, beleza? Eu vou bolar uma hashtag ainda, fica ligado no canal. Vamos nessa então? Eu estava fazendo o teste aqui, de uma coisinha, que eu não entendi direito, vai. Vamos ver se vocês me ajudam. Aqui fora aqui, eu acabei consertando o computador de um cliente, e apareceu uma mensagem que eu estou em dúvida aqui, quer ver? Está aqui, olha. Então eu liguei o PC, eu removi o vírus, dei o boot nele certinho, e depois está aqui, Complete End of Day, que é de 1 de 5 de 2018. Eu acho que se eu deixando aqui, a hora que chegar na data 1 de 5, ou 5 de 1 de 2018, vai dar missão completa. Mas se a gente vir aqui no calendário, a gente já está no dia 9, tá? Aqui no dia 5, já passou. Então eu não sei o que aconteceu. Não sei se é algum problema do jogo, ou se eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas eu quis mostrar isso aí para vocês, beleza? Vamos voltar então aqui para o nosso escritório. Se alguém souber o que está... É que eu não traduzi também, né? Completar By End of Day. Eu não sei o que significa isso aí, mas tudo bem. Vamos ver lá no e-mail para ver o que ele fala. Vamos aqui. Eu peguei o PC desse cara aqui, está vendo? Está aqui, olha. Ah, tá. É... Eu passei o dia rapidamente e passou do dia 5. Então deu cancelado. Está vendo aqui, olha. Deu cancelado. Então eu não sei o que vai acontecer com esse computador aqui. Vou deixar ele parado aí para ver o que vai acontecer. Se o cliente vai me buscar ou não. Deixa aqui. Vamos nesse aqui. É... Tem um computador que está trabalhando. Ele está lento. Ok. Reparar o cooler e limpar. Vamos aceitar. Está em trânsito. Vamos ver esse outro aqui. É... Meu PC precisa de mais memória. Ele quer de 2, colocar 4. Vamos aceitar também. É... Upgrade para 16 de memória. Então, é... Se ele quer 16 de memória. Já vamos aceitar também que vai estar em trânsito. Então a gente vem aqui, olha. Memória. É... Eu não vi quantos de memória ele tem, né? Deixa eu ver. Aqui. 2 GB. E4 de RAM. Bom, eu tenho que esperar chegar para eu poder comprar a peça certa. Se eu for tentar, como está em inglês, eu não estou entendendo direito. Esse outro aqui, ele precisa de um... Um ar-cooler. Esse aqui eu acho que dá para a gente já comprar. É... Vamos aqui em cooler. Ele quer... Um cooler. Ar-cooler. É, também... Tá meio difícil aqui, né? Ar-cooler. Case, case, case. É, eu acho que o mais simplesinho é esse aqui, ó. Ele não fala o modelo, né? Eu tenho que esperar chegar também para mim ver o soquete. Eita, encrenca, rapaz. Vamos... Eu estou querendo comprar a peça antecipado e não dá certo. Tem que ter a peça na mão. Vamos... A peça vai chegar dia 10, o computador, né? Vamos dar um end dia aqui. Beleza. Eu pulei 2 dias, mano. Deu lag aqui e pulei 2 dias. Ah, memória. Vamos pegar aqui e vamos ver se aqui deu memória primeiro. É... Vamos aqui. Vamos remover. Opa! Vamos remover aqui. Beleza. Ah, ele tem 2 gigas em memória. Tá. Então vamos tirar esses dois. Ele quer 16, certo? Beleza. Vamos aqui então. E vamos comprar memória 2 de 8. Ele quer 16. Então a gente tem que comprar... E não falo que slot que é ali, né? Deve ser DDR4. É... Tudo moderno, né? Não fala. Deixa eu ver aqui. Que memória que era dele? Memória. Mortoni, volume... Volume, né? Supreme 2. DDR4. 233. Então tá bom. Vamos aqui então. É... Eu acho que era só uma memória que tinha mesmo, né? DDR4. Por enquanto só tem DDR4. É... 233. Aqui é 2400. 233. 233. Ele quer 16. A gente vai comprar duas dessa aqui. Adicionar. E... Adicionar. Dois pênis de memória. Comprar. Beleza. Vai chegar... Em breve pra gente. Então acho que a gente pode pegar esse computador. A gente precisa de outra bancada, cara. Urgente, né? Vamos pegar um aqui. Que é esse aqui. A gente já sabe o que vai rolar aqui, ó. Vai precisar limpar. Então deixa eu... Opa. Deixa eu remover isso aqui. A gente vai ver só o... O cooler dele antes de limpar. Que... O que que ele vai querer aqui, né? Deixa eu ver. Processador. Não fala que processador aqui é. Não dá pra enxergar, cara. É um Celeron. Eita. Isso mesmo? Deixa eu tirar ele pra gente ver. Que daí fica mais fácil, né? Opa. Eu saí dali e não era pra sair. Install. Processador. É... Frequência 28. LGA 1151. Então beleza. Dá pra gente já... Saber o que que é, né? Vamos instalar ali. O processador. É... Se eu precisar de ferramenta aqui é pasta térmica. Dá um pinguinho lá. Só que eu fiz errado, né? Eu tinha que limpar primeiro o computador. Não... Não façam isso, tá? O pó que vai sair daqui vai na pasta térmica ali. Eu fiz... Eu já fiz tentando atropelar as coisas, né? Já que eu tô aqui, eu já vou limpar então, né? Tá vendo, ó? Se fosse na vida real, a gente tava batendo o que aqui? A gente tava batendo um ar, né? E o que que acontece? O pó vai lá na pasta térmica que a gente colocou, certo? Então não façam isso, beleza? Na vida real, né? Na vida... Verdadeira mesmo, né? Não ia adiantar nada a gente colocar ali... A... A pasta térmica. Então eu sei que é... Soquete é 1151. Então a gente pode vir comprar aqui, ele quer um ar. Então vamos aqui. Soquete 1151. Aqui é... Tô louco, mas tem pouco... Ah é, vai desbloquear ainda, conforme eu falei pra vocês, né? Vamos colocar um... Melhorzinho pra ele. É um célelo, né? Colocar esse aqui. Esse aqui é normal também, dá. Vamos colocar esse mais simplesinho. Vamos colocar esse aqui, ó. Que vai chegar pra gente, tá? A gente encomendou. Então eu vou passar mais um dia. Aí, beleza. Já chegou as peças. Vamos chegar aqui e pegar. Ok. Já que esse aqui tá na bancada. Vamos arrumar ele, né? Vamos instalar aqui o nosso cooler. Esse é o novo. Ok. Não. Instalar. Cooler. Ok. Aí vem cabo. Aí, beleza. Ok. Já vamos aproveitar aqui pra gente ligar ele, né? Vamos dar um jeitadinho nele aqui, ó. Bonitinho. Aí, garoto. Beleza? Beleza. Então agora é só dar um power. Vamos ver se vai funcionar. De boa. Podendo dar um shoot down. Ok. E vamos instalar aqui a parte aqui, né, mano? Vamos remover os cabos? Beleza. Certinho. Esse aqui já tá pronto. E agora a gente vai pegar o da placa da memória. Aqui, ó. Da memória. Vamos aqui. Já vamos ligar os cabos aqui também. Pra não perder tempo. Que todos, todos os PCs a gente precisa ligar, tá? Tem certeza disso. Pode ver que tá ali. PC, boot, OS. Ô, louco. Por que que não plugou aqui? Aí. Beleza. Agora a gente vai instalar a memória. Cadê a memória? Memória. Dois pentes. Vamos colocar uma aqui. Vamos colocar isso aqui, ó. Não, fecha aí. Beleza. Já tá instalado. Ok. Vamos... Só memória. Instalar aqui a tampa. Ok. Olha o power dele onde que é, cara. Que bacana. Show de bola. Vamos ligar o computador. E vamos ver se vai dar vídeo. Ok. Shoot it all. Vamos remover os cabos. Ok. Já era. E passar o e-mail pro cliente falando que a máquina dele tá pronta. Então tá aqui, ó. Pronta, pronta. O que que é isso aqui? Nossa. Precisa de pasta... Eu não tinha. Eu não tinha colocado pasta térmica. Eu tinha colocado pasta térmica. O que que eu fiz errado aqui? Eu tinha colocado pasta térmica ali. Olha lá. Tirei aqui. Cooler. Aqui. Ah. Foi aquela hora que eu tirei... Coloquei e tirei. Tá lembrado? Daí saiu a pasta térmica. Hum... Entendeu. Então vamos lá. Vamos ter que ligar de novo o computador mole. Uma coisa que eu falo pra vocês... É não ter pressa. Você tem pressa com o computador sempre da zica, tá? Meio que eu fui muito apressado. Coloquei pasta térmica antes do tempo. Aí... Por isso que deu essas caquinhas aqui, né? Agora sim. Podemos fechar. Vamos remover os cabos. Beleza. Agora a gente pode colocar lá fora que vai dar certinho, ó. Tá aí. Certo. E certo. Passar um e-mail pro cliente. Vou botar aqui. Esse aqui eu não sei por que que vai dar aqui. Não sei como é que vai sair esse aqui daqui. Esse aqui a gente já fez. Dinheirinho pra nós. Esse aqui também a gente já fez. Dinheirinho pra nós. Certo? Aí eles estão me agradecendo aqui. A gente já pode... Eita, esse aqui é outra coisa. Esse aqui é outra coisa. Ih, a gente vai começar a testar agora o Tleiser Market, cara. Vai vendo. Então a gente pode tirar isso aqui. Pagar, ó. A gente tem que pagar. Pro bill, ó. Pagamos. É... Isso aqui... Ok, ele tá agradecendo. Descartar. Isso aqui... Eu não vou mexer. Vamos descartar. Isso aqui... Descartar. Já foi pago, né? Tô usado que não chegou o e-mail desse cara me agradecendo, né? PC status. Eu não sei por que que tá aparecendo esse PC status aqui, ó. Estranho, hein? Eu não prestei atenção se ele me pagou. Deixa eu ver aqui se a máquina foi embora. Ah, foi embora a máquina. Só ficou esse aqui. Que é aquele um que tá com problema, né? Então tá certo. Vamos... Descartar esse aqui, então. Esse aqui não tem como descartar. Vamos ver esse aqui, ó. Colocar a placa-mãe. Vamos lá. Tá em trânsito. Aplicar a pasta térmica e testar o 3D Mark. Ok. Então eu acho que vai dar tempo pra gente fazer esses dois aqui. Vou passar um dia aqui. Ok. Ó. Vamos pegar esse aqui já? Quero subir de leve pra abrir as coisas aqui, cara. Então vamos... Tirar a tampa daqui. Beleza. Já vamos ligar os cabos já? Rapidão. Opa. Aqui. Aqui. Ok. Ok. E... Colocar a pasta térmica. Então vamos lá, então. Remover... É... Cabo. Aqui. Cadê o cabo? Remover. Cabo. Aqui. Vamos instalar... Passa térmica. Toma um pinguinho. Voltar o cooler. Ok. Se eu tirar de novo. Se eu tirar de novo. Ele vai pedir a pasta térmica de novo. Entendeu? Só que agora eu tô esperto, né mano? Vamos ligar. E vamos testar. Ah, agora eu preciso... O... 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 Não tem o programa aqui. Será que dá pra mim comprar o Tlazer Marks? Vamos ver. Vamos clicar aqui em install. Tem um pendrive. Ok. É... Vamos girar aqui. Vamos plugar. E vamos ver se a gente tem o Tlazer Marks aqui. Aqui, ó. Vamos instalar. Vamos rebootar. Dar um reboot aí, né? Gigabyte. E vamos testar o Tlazer Marks aí, ó. Ó, bem bacana, cara. Show de bola. Pum. Ó que louco, cara. Agora a gente tem que esperar até acabar aí, né? Show de bola. Fala sério. Tem muito mais coisas, cara. Tem muito mais coisas. Ó, a gente pode sair, ó. Ele vai... Ele vai... Girando sozinho ali, você tá vendo, ó. Só que a gente não tem outra bancada. A gente poderia tá trabalhando em outro computador aqui nessa bancada. Só que, ó. Só liberado com o level 8. Só liberado com o level 3. Já já a gente tá no level 3. E aqui... Liberado no level 6. Eu poderia tá pegando outra máquina e tá fazendo, né? Mas eu não posso. Então, vou dar aquele corte no vídeo. A gente volta, tá? Até aparecer aí o final do Tlazer Marks. Aguenta as pontas aí. Bom. Tamo de volta. Time Spy Stream. Aqui, 3.096. O FPS aqui, ó. 21. Belezinha. Então, foi feito o teste. Vamos dar um... Shhh. Eu vou... Remover o Tlazer Marks do cliente, né? Deixar o Tlazer Marks instalado não é bom. Eu vou... Vou remover da máquina do cliente. Vamos dar um... Restart aí. Beleza. Shoot Down. Vamos instalar aqui a... A parte aqui da tampa. Beleza. E remover os cabos. O que ele tá falando ali que não tá plugado? PC status não plugado. Como assim? Ele só tá falando que a energia não tá plugada. Aí, ó. Tá certinho, ó. Beleza. Vamos pegar isso aqui, ó. Quer trocar a placa mãe? Vamos trocar rapidinho. Remover. Essa vai demorar, hein? Vamos fazer o seguinte. Essa aqui eu vou deixar pra próxima gameplay. Tocar a placa mãe. Vai demorar pra mim tirar as peças daqui. Então, soca o dedão no like e compartilha o vídeo pra dar aquela força no canal. Espero que vocês estejam curtindo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se você tá chegando agora no canal ou já faz parte do canal, dá uma olhadinha no menu playlist. Tem muita gameplay bacana pra vocês ensinem. Eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Valeu. E... Fui! Tchau, tchau, tchau.